Vamos amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Muitas pessoas me perguntando nos comentários e também no PV se o aparelho STV é controle Bluetooth. Está aqui o controle, gente. Infravermelho, você tem que... Deixa eu te explicar aqui, você tem que estar de frente com o aparelho e muitas das vezes é... Deficiente, vamos dizer assim, né? Não é tão eficiente como se fosse um Bluetooth. Por quê? Porque você pode estar fazendo, mudando de canal debaixo da sua coberta. Exemplo, mais distante um pouco da televisão. E você pode estar fazendo tudo através, virado para o outro lado, você pode estar fazendo. Exemplo, ó. Ele está mexendo lá, certo? E apontado para lá. É para lá. Se eu finhar dentro da minha barriga, também vai mexer, quer ver? Olha lá, olha lá. Se eu finhar em qualquer lugar, exemplo, vou chamar minha esposa aqui, vou lá no quarto, vou mexer no controle e vou pedir a ela se realmente está mexendo. Bom, faz favor. Faz favor, vem cá ver televisão. Olha aí. Estou aqui no quarto, vou mexer no controle. Está mexendo? Está mexendo? Estou dentro do banheiro. Dentro do banheiro, mexeu? Mexeu? Então, pronto. Então, gente, como eu estava te falando, ele é Bluetooth, né? É um controle muito bom. Você pode ver, eu entrei no banheiro, tem duas paredes aqui. Aqui dentro tem um quarto. E lá, depois do quarto, tem um banheiro. Dentro do banheiro, mexeu no aparelho. Então, se fosse vermelho, eu não estaria mexendo. Ele é Bluetooth realmente, um controle muito bom. Então, é meu filho que o diga, né? Que mexe bastante nele. Futuga bastante. E igual eu te falei, ele está todo arranhadinho assim. Eu já tenho esse aparelho. Ele tem mais de oito meses já aqui em casa. Adquirido aí para o uso, praticamente, para o meu filho, né? Que é um aparelho bom. E, além de tudo isso, gente, eu indico porque realmente eu estou utilizando em casa e estou gostando. Jamais eu viria aqui no canal indicar para você um produto que não vale nada. Só que, tem um porém, né? Eles estão meio amarradinhos. Eu estou querendo deles, deles, eles vão ver esse vídeo, dois aparelhos, no mínimo, no mínimo dois aparelhos, que para eles não tem diferença nenhuma, não tem gasto nenhum para fazer um sorteio dia 10 de abril. Eu já vou sortear dois Falcon Prime e também estou querendo conquistar deles dois aparelhos que eles possam patrocinar para fazer o sorteio dia 10 de abril. E eles estão meio amarrados, estão assim, pensando, não sei o quê. Eu falei assim, cara, para vocês, eu falei com eles, vocês que são donos desses aparelhos, para quê? Dois aparelhos, é a mesma coisa de nada. É a mesma coisa de cuspir no chão no dia de calor, corto, daqui a pouco seca. Então, eu falei com eles que eles vão pensar. Então, gente, deixe aqui nos comentários, doa dois aparelhos para o Edson fazer o sorteio. Deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo e pede o pessoal para comentar aqui abaixo. Beleza? E se você deseja comprar seu aparelho, seja esse ou seja qualquer outro aparelho, seja celular, Xiaomi, chama o nosso amigo João Redos Decos, o número dele está na descrição do vídeo, os últimos links. Os dois últimos links da descrição do vídeo é o link do João Redos Decos. Ali está o link do WhatsApp dele, particular, direto para o WhatsApp dele e o link também para o grupo do WhatsApp. pode participar também com eles lá. Beleza? Então, gente, é isso aí. Controle dele muito bom, comando de voz. Existe um lado negativo no comando de voz, mas nada que possa ser melhorado no... exemplo, com as horas próximas, atualizações futuras, né? E assim por mim, ó. Exemplo, Eduardo Costa. Não é que eu vou tocar Eduardo Costa aqui, mas ele demora um pouquinho para identificar. Exemplo, vou colocar aqui, Edson Trabach. Entendeu? Ele fica lá lendo, lendo, lendo e não vai. Ó, YouTube. Ele não vai. Então, esse é um lado negativo que eu vou estar fazendo um vídeo com vocês, passando nessas críticas construtivas, porque eu não posso te falar somente bem, porque eu não sou vendido pela marca. Simplesmente, eu estou falando porque é bom, está funcionando realmente e não tem nada a reclamar. Beleza? Eu não posso vir aqui e mentir para você. Não, é bom, 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 bom. e não te passar os lados negativos. Um deles são esse aqui, ó. YouTube. YouTube. No, no, a peixe serve. Então, resumindo, é um defeito que pode ser corrigido ou pode ser somente o meu. Vou testar com esse outro novo ali atrás ali para ver realmente se isso aqui é um defeito ou é algo interno nele mesmo que pode ser resolvido. Então, gente, existe o lado bom, só que o que é ruim tipo comando de voz entre outras coisas nada justifica, né, nada justifica o funcionamento do aparelho porque você pega um aparelho e é para os canais. É para você ver televisão. Não é para você ficar, enfim, ajuda, né, gente? Quanto mais recursos ajuda. Exemplo, esse aparelhinho aqui eu tenho dois deles aqui em casa que são os um é Mi Box, que é o boxinho e esse outro aqui seria o do quarto do meu filho lá que seria o meu também. Esse aqui no caso, o outro da minha esposa que ela usa no quarto dela, no nosso quarto. Esse aqui é o meu de teste, certo? E ele e ele é um aparelho top de linha, comando de voz e realmente funciona, né? E é o Mi, esse aqui é o Mi Stick, né? Funciona realmente. Tudo que você pedir, tudo que você perguntar, tem ali, né? Se você não souber a resposta, enfim, mas é bom, comando de voz, bom. Já esse aqui não é tão eficiente quanto o do Mi Box, Mi Stick. Porém, gente, do Fire, do Fire, né? Porém, é um aparelho também muito bom, funcionamento muito top. Eu, em 2024, com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, indicaria você comprar. Tá bom? Porque é um aparelho top. E sem falar o comando de voz dele, o controle robusto, um controle bom, ó. Um controle que realmente... Eu vou trazer aqui as vantagens dos controles dele. Não vou falar tudo num vídeo só, não. Pra não ficar muito longo. Mas vou trazer aqui as vantagens e também vou trazer os contra, tá, gente? O lado positivo e o lado negativo. Eu não posso falar somente do lado positivo. Porque eu não sou comprado, como eu te falei. Mas eu tenho que falar pro seu lado negativo também para que você possa comprar ciente. Tá bom? Mas, de cara, de antemão, pode comprar sem medo que é top de linha. Beleza? Vamos ficando por aqui. Esse vídeo é somente pra responder um inscrito do canal. Perguntou aqui no Extra Back, meu amigo? Eu venho aqui, faço o vídeo de imediato e te respondo aqui. Beleza? Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e show! Um grande abraço é um grande abraço